Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mai que tão gritando wow Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mai que tão gritando wow Lírica não é flow Uou, 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 uou Aê, nem vou falar que cê é o belo Cê tá ligado que agora meu talento é derradeiro Só que nessa fita você samba lá no inferno E hoje sua cara vai virar o meu pandeiro Aê, parceiro, pode ir pra que eu vou te lembrar de novo Se viste amar de belo, cê tá babando meu ovo Aê, parceiro, pode ir pra que eu te falo, te espanco Você tá todo arrumado, já tava demorando Porra de parceiro, cê tá na contramão Não sou seu parceiro, não fecho com MC Cusão Cê tá ligado que agora eu faço pra você Você é do samba, então precisa me, 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 me Ah, ah, e o rap é meu domínio Eu não fecho com você porque eu não fecho com quem mora em condomínio Aê, parceiro, pode ir pra que isso é sequela Eu fecho com quem fortalece a favela Eu fortaleço a favela, isso é verdade Vê quem faz a roda de rima lá no curso do Senac, vacilão Eu chego aqui no Procedê Falando de favela, movimento, quem é você? Ah, eu sei que você tá passando vergonha Fortalece a favela, comprando maconha O bagulho é desse jeito, eu vou te dizer Aê, parceiro, a vergonha, quem passou aqui foi você Eu não fumo maconha, mas respeito quem fuma Tá ligado que agora a verdade é só uma Cê fala de baseado, eu chego no Procedê Baseado, baseado, cê é baseado em ti Aê, parceiro, não tô te devendo Por isso não vou explicar o que eu tô fazendo Aí, pode ir pra parceiro Vou te relembrando Porque você tá vendendo lança na mochila do plano O que cê tá fazendo? Falando parceiro, parceiro Você tá ligado que eu te mato o dia inteiro Parça, cê tá ligado que isso aqui é verdade Que a CMC estuda Tira o vício da sua linguagem Aê, parceiro Pode ir pra que eu vou mandar Aê, parceiro, vou falando aqui Fala, parceiro, parceiro, parceiro ganho de você mesmo repetir Você não ganha, parceiro Aqui eu vou te falar Você só fala, parceiro, eu evoluí uma mãe de lá Então, cê tá ligado, cê é boçal Hoje eu dou um socão Quebro sua bola de cristal Aê, parceiro Eu vou falando de novo Pra você entender Que eu não é baba-ovo Vou te dizendo e vou te explanando Posso falar, parceiro, quantas vezes eu quiser O cristaleiro é o que tô rimando Parceiro, parceiro Tá ligado, meu parça, aqui eu sou o cristaleiro Ô, parceiro, parceiro Primeira vez que eu batalho com a loira do banheiro Deixa eu te falar Pode ir pra que agora eu vou ter que te gastar Porque eu mando no sapatinho Eu repito, parceiro, porque na vida eu nunca ando sozinho Muito barulho nessa batalha Vamos lá, por ordem de rimas Quem gostou mais das rimas do MJ faz barulho Quem gostou mais das rimas do Juninho faz barulho MJ Juninho MJ Juninho MJ ganhou Tá te dando Não, não, não É esse mesmo Não, é esse mesmo Não Não, é que eu vi Não, não